Mas rapaz, se a intenção era não se molhar, agora elas se lascaram de ver, viu? A vontade de rir é grande, mas a de chorar é mais forte. Ih, galego, meu irmão, tá virado no mod de coentro, viu? O maluco é brabo. Outro que tá virado é seu moacir, meu irmão. Que nem na hora de roubar uma melancia da casa do vizinho, ele faz certo, né? Oi, o cara trabalhar de ressaca é um aperreio. Pense numa judiação da pega, homem. E pra completar, ainda tem os colegas de trabalho rachando o bico, ó. E pra você ver que a situação tá tão braba, que até o cachorro do pedreiro tá meio estranho. Outro cachorro que tá andando com uma turma estranha é esse aí, ó. Que coisa absurda. Ih, cachorro dramático, vocês já viram? Mas quando se trata de cão e gato, sempre o cão se lasca, vô, homem. Olha, mas se tem uma coisa que eu fiquei impressionado mesmo, foi com o caramelo, ó. Que tava ali só sentindo o cheirinho do churrasco, homem. Pense numa água na boca que esse carinha tava ali, vô, hein. Tô sem comida de novo, tô cheio de fome, velho. Cê tá cheio de comida dentro. Banda prato de comida aí pra mim. Cê vai me levar um prato de comida, velho. Tô cagado de fome. Mas, rapaz, se eu tivesse ali, eu preparava pelo menos uma marmitinhazinha, né? Uns pedaços de carne pra dar o caramelo, homem. Ainda bem. Cheguei, minha gente, trazendo aqui alegria pra vocês. E se preparem que o vídeo de hoje tá recheado de momentos engraçados pra elevar ainda mais o seu humor, hein. Então, se você já é da casa, por favor, não se esqueça de deixar o seu like. Porque a cada like o YouTube recomenda aí esse conteúdo para mais e mais pessoas. Muito obrigado pela sua companhia. O meu nome é Alex Lima. E sejam muito bem-vindos ao canal Falar do Mundo. Olha, meu amigo Maurício inventou um novo passinho, viu? O passinho da fraqueza, mano. Pera aí. Mas, rapaz, alguém pode me explicar o que aconteceu aqui? Nunca entre numa briga que não é sua. É muita alegria. Ó, e viver no interior é bom demais, meu irmão. Mas tem que tá muito atento, viu? O passagem de morar no interior? Só é. Aqui, pra encontrar tudo natural. Não tem mais nada que eu arranco aqui. Meu amigo, tava tendo uma festinha na casa de Jailson, meu irmão. E não é que seu Miro se esmou com a cara de jato? Olha a frescura dos dois. Impressão minha, ou essas gaivotas tava rindo de mim? Oi, festa de baixo orçamento pra heróis é complicada, viu? Chamaram um Pantera Negra que tava meio fraco das pernas, ó. Será que um dia eu vou vencer na vida? Eu tenho certeza que não. Eu sou realista, eu sei que não, meu. É daqui pra pior, meu amigo. Ih, essa moça simpática, rapaz. Sempre passava na porta desse rapaz. O final aí vai te surpreender, viz. Nada a ver. Quem caiu agora na armadilha foi Alexandre, viu? O filho dele colocou um espelho por trás e mostrou pra mãe o que o pai tanto vê nesse celular. Um monte de mulher balançando pandeiro, ó. Ele vai me matar. Sai daqui. Nunca solte seu sapato no banheiro público, homem. Rapaz, tá certo isso. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Ih, esse cara aqui, ó. É mais preparado que o Batman. Mas, rapaz, que brincadeira da gota serena é essa, meu irmão? Fica lá na China, essas brincadeiras aí, ó. Meu Deus. E Luan, que fica simulando que tem algo caindo na rua e assustando o povo. O miserável é o miserável. Meu amigo, até agora eu tô tentando entender o que danado aconteceu aqui. Que caba perreado da Pecha? O que danado é isso? Oxi, oxi, oxi. Ginásica artista tá diferenciada, viu? Acho que o amigo aqui prefere mesmo assalto com o Varon. Mas, rapaz, aprontaram com o Jinfang. Botaram o coitado vendado e deixaram ele ali até o sol raiar. O terror do NSS chegou, viu? Cê é o Zezinho da quebradeira, mô, véi. Misericórdia, meu Deus. Misericórdia, meu Deus. Misericórdia, meu Deus. Olha o demônio! Corre! Ué? Meu amigo, eu já vi que tem doido pra tudo, viu? A história do casal que vocês vão conhecer agora com certeza é surpreendente pra não dizer um tanto quanto intrigante. Vejam só. O casal Xirra e a Emanuela, eles que estão aqui comemorando dois anos de casamento, né? Não só mais uma. Exatamente. E como é que tá sendo a relação de vocês dois maravilhosa? Tá sendo boa. Até agora tá sendo boa, né? Como é que foi que vocês se conheceram? Então, eu tava passando na rua que ele mora, aí, infelizmente, aconteceu um assalto comigo. Inclusive, foi ele que me assaltou. E eu perdi o telefone, mas aí, como ele viu o meu número lá, que eu salvo como eu, aí ele viu, falou comigo e falou que tinha sido ele que tinha assaltado. E aí, completamos hoje, dois anos de namoro. Quer dizer que você assaltou o celular dela, aí viu o assalto dela no celular e se apaixonou? É, eu tava passando por uma situação difícil, eu assaltei. E também tava passando por uma situação difícil porque eu não tinha mulher, né? E eu tava querendo me apaixonar. Quando eu vi a foto dela no celular, eu disse que mora ali na casa da bexiga, meu irmão. Uma mora ali na casa dessa, eu não te vi em qualquer lugar. Me arrependi de ter roubado. Aí eu fui, desbloqueei, mandei desbloquear o celular que tem a senha. O cara desbloqueou, consegui ver o número dela, consegui entrar em contato com ela. E aí eu disse que eu quero devolver o seu celular. Aí eu fui devolver o celular dela. Você roubou o celular e o coração dela também. Exatamente. Não é ruim, tá ligado? Quando o dia de trabalho começa a meca-penga. Mas, rapaz, Mauro levou uma gaia tão de lascada que tá todo morgado ali, ó, tomando uma debaixo da chuva, meu filho. É nessas horas aí que o filho chora e a mãe não vê. E agora falando sério, falando sério, moto não é brinquedo, mas o motorista é uma criança, meu irmão. Mano, isso aqui é um fuzil, isso é um fuzil na mão de alguém. Mas, c******, meu irmão. Mano, não é rir da situação do acidente. Mas qual é, meu irmão? O motorista é uma criança, meu irmão. Meu amigo, eu fiquei pensando ali como é que esse motorista consegue encostar o pezinho ali dele no freio e no acelerador, meu irmão. Rapaz, agora eu fiquei pensando, viu? É, ué. Enfim, isso aí é conversa pra outro vídeo. Se você chegou até aqui, comenta aqui a palavra diversão pra eu saber que você ainda tá por aqui e também pra eu deixar um coraçãozinho caprichado no seu comentário, hein? E olha só quem tá aparecendo aqui no nosso mural de turma retada. É justamente a galera aí que tá contribuindo com o canal Fala do Mundo com apenas R$ 2,99 e tem acesso aí a figurinhas exclusivas feitas por mim aqui, meu irmão. Pra você interagir com a gente aqui nos comentários. Ah, Alex, mas eu prefiro contribuir de outra forma. Não, não tem problema. Tá aqui também o nosso QR Code aparecendo aqui. É só você mirar a tela do seu celular pra esse QR Code e você pode ajudar aí com qualquer valor, meu irmão. R$ 0,05, R$ 0,05, R$ 1,00. Qualquer valor, o que ajuda demais. Ó, esse microfone aqui mesmo que a GTA adquiriu pra poder, né, melhorar o áudio pra vocês. Foi com a ajuda de muitas pessoas aqui que apoiam o canal. Então, muito obrigado a você que já é membro do canal e que apoia de alguma forma. Ah, Alex, mas eu não tô conseguindo ajudar nem como membro nem com algum valor no Pixel. É, menino. E tu não é inscrito aqui no canal, né? Só que tu ser inscrito aqui no canal já tá ajudando bastante. E deixando esse like e compartilhando esse vídeo pra galera. Você tá ajudando e muito, viu? Não tenha... Não fica assim... Ah, meu Deus, não consigo ajudar. Você já tá ajudando, meu irmão. Você já é parte dessa família. Muito obrigado por isso, inclusive, viu? Eu separei mais dois vídeos engraçados que vão aparecer agora mesmo na sua telinha. É só você clicar e passar um pouco mais de tempo aqui comigo. Eu vou ficando por aqui e te espero para um próximo vídeo, hein? Fui!